Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das atividades? Então nós vamos corrigir atividades sobre a correção de uma frase e também vamos corrigir sobre interpretação de texto. Então são páginas 50, exercícios 1 e 2, páginas 52, também exercícios 1 e 2, páginas 33 e 34, exercícios 1 a 8 e nas páginas 56 e 57, exercícios 1 a 7. Façam com calma, com tranquilidade e com bastante capricho. Oitavo ano, nós vamos fazer a correção da página 50, cujo assunto são os elementos de coesão de uma frase. Então vamos no número 1. Releia as frases a seguir, retiradas do texto das páginas 45 e 46 e observe como elas foram ligadas entre si e classifique as conjunções. Então na letra A fala assim, adicione mais 300 mil seres humanos mortos e você terá o número de óbitos causados pela falta de atividades físicas. Esse E, essa conjunção E, ela é coordenativa, aditiva. Letra B, a diferença entre dormir 24 horas ou manter as atividades cotidianas durante o dia será ínfima. Então a conjunção O, ela é coordenativa, alternativa. Letra C, o principal prejuízo é financeiro, mas quando estamos falando de um movimento global que pretende mudar o hábito de centenas de milhões de pessoas, é preciso fazer o pessoal sentir no bolso. O mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Na letra D, reforçar sempre a importância da educação física é necessário. Entretanto, mudar a mentalidade da criançada é essencial. O entretanto também é uma conjunção coordenativa adversativa. Letra E, a lista de envolvidos é enorme e você pode fazer parte dela, mas quem assina o relatório é a Nike. Então nós temos duas conjunções, o E e o mas. Então elas são conjunções coordenativas, o E aditiva e o mas adversativo. Número 2, crie um diálogo e depois classifique as conjunções coordenativas utilizadas. Então é a resposta pessoal. Tem aí um menino e uma menina conversando, então crie aí falas para eles, diálogos para eles. Usem as conjunções coordenativas e depois embaixo, na linha do livro embaixo, você explique qual foi o tipo de conjunção que você usou. Classifique, tá bom? Seria interessante que no diálogo, dentro dos balões, você sublinhasse. Para responder as questões da página 52, vocês fizeram a leitura de um texto onde se fala sobre o ócio, não é? Aí tem aí o ócio, ele tanto pode ser preguiça como pode ser falta do que fazer, né? Pode ser também aí, acaba sendo um momento agradável, necessário, que as pessoas têm que ter para se recompor mentalmente e continuar o trabalho. Se a gente for olhar no dicionário, nós vamos encontrar lá que o ócio é folga, é ficar com o tempo vago, é repouso, é preguiça, é falta do que fazer, falta de trabalho, ou pode ser também uma ocupação agradável nos seus momentos de folga, depende de como é visto aí. É importante vocês lerem esse texto com calma, com atenção, né? Se indagarem, né? Se realmente vocês também têm um tempo ócio, o tempo de vocês ócio é criativo? Você acha que ficar lá na internet, navegando, é um ócio criativo? Ou é só um momento de não criar nada, de se desligar de tudo? Pensem sobre o assunto, tá? Então, nas perguntas 1 e 2, todas as duas são de resposta pessoal. Então, eles falam, tem momentos que você exerce o ócio criativo? Quais são esses momentos? Aí é com você. Você acha importante esse tempo para si? Por quê? Também é uma resposta sua. A número 3, eu nem coloquei aí, porque ela pede para você ouvir a opinião dos colegas, né? Então, é algo que nós faríamos se estivesse em aula presencial. Então, respondam a 1 e 2, leiam com atenção o texto e deem a opinião de vocês com essas respostas pessoais. Para responder as questões das páginas 33 e 34, vocês leram um texto chamado Preguiça é coisa da sua cabeça. Então, né? Lá eles falam, né? Não sentir vontade de fazer nenhuma atividade física já aconteceu, ou acontece com a maioria das pessoas. Será que esse sentimento é preguiça? Ou é um sinal de desmotivação, né? Causado por uma área do cérebro? Então, esse texto fala sobre uma pesquisa que foi feita e que usaram ratos, né? Para olhar essa parte do cérebro, para pensarem no tratamento das pessoas com depressão. É interessante o tema. Então, vamos para o número 1. De acordo com o texto, qual que é a relação entre a preguiça, atividade física e o cérebro? Então, a motivação para fazer exercícios, ela está numa areazinha pequena lá que fica no cérebro. Número 2. Como nós poderíamos definir estrutura chamada abênula medial dorsal com base em sua finalidade? Então, essa área aí é uma área do cérebro que é responsável pela motivação para a gente praticar os exercícios físicos. Número 3. De que modo que os cientistas chegaram à descoberta relacionada à abênula medial dorsal? Eles mexeram na abênula medial dorsal dos ratos, lesionando a de alguns e estimulando a dos outros. Aí eles perceberam que os ratos estimulados, eles preferiam se movimentar. Número 4. De que modo que essa descoberta está relacionada ao tratamento da depressão? O artigo diz que os exercícios físicos é uma das terapias mais eficazes contra a depressão. Sendo assim, descobrimos como estimular as pessoas a praticar exercícios. Pode-se ajudá-las a tratar da depressão. Número 5. Qual que é a importância do depoimento do Dr. Eric Turner para a credibilidade do texto? Ele é o médico responsável pelo estudo que levou a essa descoberta. Número 6. Como que o texto justifica essa afirmação? Você já tem a quem culpar quando não sente vontade de se exercitar presente no primeiro parágrafo. Então o texto explica que a vontade da gente exercitar está ligada ao funcionamento de uma estrutura cerebral. Por isso, se alguma pessoa não tiver vontade de se exercitar, pode ser culpa dessa estrutura e não da pessoa. Número 7. Em alguns momentos é possível perceber que o texto busca uma proximidade com o leitor. Por que isso ocorre? Sente alguns desse exemplo. Então a proximidade criada textualmente tem como objetivo fazer com que o leitor compreenda o que é dito. Para isso, o autor faz uso de uma linguagem informal a fim de inserir o leitor dentro do texto. Isso pode ser percebido quando o autor usa a primeira pessoa do plural e conversa com o leitor. Agora você decorou. O que é quase sempre nós sabemos. Como você deve imaginar. Então essa linguagem informal aproxima quem está escrevendo do leitor. E ele quer deixar essa linguagem mais fácil, mais tranquila, para que a pessoa também que for ler esse texto entenda o que está sendo falado. Apesar de ter sido uma experiência científica. Número 8. Com relação ao que foi exposto no texto, assinar lá a afirmativa correta. Então nós temos aí quatro afirmativas. Que os cientistas pretendem usar laser para motivar o cérebro humano. Que a estimulação elétrica da abênula em um grupo de pacientes com depressão grave foi bem sucedida. Que o texto estabelece uma ligação entre prática da atividade física e melhora da depressão. E a descoberta do Instituto de Pesquisa Infantil de Seattle está restrita ao campo da atividade física. Então a resposta correta é a letra C. Ter uma ligação entre prática de atividade física e melhora da depressão. Agora nós vamos para a página 56 e 57. Agora para responder as páginas 56 e 57. Vocês leram o texto chamado Você Quer Ser Um Ciborgue? Então aí nós estamos falando sobre a máquina humana, né? Muitas pessoas aí amparas na tecnologia para poder viver normalmente. Mesmo que isso custe o uso de medicamento ou implante. Então será que em pós a tecnologia nós somos tão normais assim? Aí vem esse texto aí que é um artigo de opinião do Marcelo Gleiser. E para você se posicionar a respeito. Será que nós já estamos vivendo nessa era aí? Temos um pouquinho de ciborgue em nós mesmos ou não? Como é que vai ser no futuro? Então na número 1, por que o texto lido pode ser considerado um artigo de opinião? Porque o autor, que é o Marcelo Gleiser, o colunista da Folha de São Paulo, ele discursa sobre um tema polêmico e ao mesmo tempo atual. Ele apresenta argumentos científicos para defender a sua ideia. Na número 2, onde é publicado o texto? Quem o escreveu é quem se destina? Então o artigo é publicado na Folha de São Paulo, que é um jornal. Ele foi escrito pelo Marcelo Gleiser e destina-se ao público em geral. Na número 3, pergunta-se que ideia é defendida pelo autor do texto. Então o Marcelo Gleiser defende a ideia de que uma nova raça humana surge com o uso da ciência e também da tecnologia. Então para isso, ele usa o termo transumanismo, fazendo-nos refletir se somos todos cibórgues. Na número 4, cite dois exemplos de transumanismo apresentados pelo autor. Por exemplo, ele falou do uso de medicamentos para regular problemas de saúde. Ele falou lá remédios, por exemplo, para depressão, remédios para pressão e a utilização de próteses. Aí ele citou lá, né, alguns corredores, alguns atletas e tal, que usam aí próteses. Na número 5, como que é a linguagem do texto? Ela é formal ou informal? Ela é simples ou é uma linguagem técnica? Utiliza as regras convencionadas pela gramática normativa? Justifique. Então o autor, ele utiliza uma linguagem coloquial, então é informal, pois ele faz perguntas como se ele estivesse conversando com o leitor no decorrer do texto. Entretanto, ele segue as convenções da gramática normativa. E também utiliza uma linguagem técnica, quando, por exemplo, ele usa os termos transumanismo, implantes prostéticos, degeneração macular, espectro eletromagnético e etc. Na número 6, qual a sua opinião em relação à linguagem utilizada por Marcelo Gleiser? Aí é uma resposta pessoal, tá? Eu potei um lembrete aí para vocês. Lembrando que ele tem um tema científico, só que ele fala de maneira bem simples e objetiva. Então facilita muito a nós, leitores, entendermos, mesmo que durante, em algumas partes do texto, ele use algumas palavras técnicas, né, do universo científico. Na número 7, por que que Marcelo Gleiser acaba seu texto citando o modelo do admirável no mundo novo, novo mundo? O que que isso dá a entender pelo contexto do artigo? Então, é possível a gente compreender que no livro a tecnologia era usada nos humanos, separando-os em grupos. Já em nossa realidade, é possível que todos os humanos possam conviver em harmonia se souberem lidar com sabedoria em relação às diferenças quanto ao uso da tecnologia. Uma das diferenças seria dizer que no livro de Aldous Huxley havia a reprodução genética e os que eram nascidos de pai e mãe eram obsoletos, né? Então nós vamos ficar por aqui, tá bom? Um abraço para vocês, gente.